Bom dia a todos, começando mais uma expedição cinzano, senhoras e senhores, tecnologia é isso, o piloto automático adaptativo do Corolla, olha lá, eu programei para 125, certo, e ele vai no 125, esse carro da frente está mais devagar, se eu ficar atrás do carro, o carro para sozinho, ó, ó, ó meus pés, olha ele freando sozinho Vocês estão vendo? Olha lá, o carro está na frente, ele não, o carro está a 100 por hora na frente ali, o carro está a 100 por hora, olha lá, aí eu vou sair de trás desse carro, olha lá, ó, começou a acelerar sozinho, quando chegar no 125, ele para Netão, que legal, Netão, é legal, hein, legal, legal mesmo, ó, 125, certo, e aí eu vou mostrar de novo, ó, vou ficar atrás desse carro, ó, ó, aí, ó, já freou, ó, já está freando, ó, ele já sentiu aqui, olha lá, já está freando Olha só, ó, aí o carro acelerou para podar essa carreta, e olha lá, chega no 125, olha, ó meus pés, vocês estão parados aqui, ó E o carro vai, agora eu vou deixar ele ultrapassar esse carro aqui sozinho, ó, ele está sendo programado 125, velocidade Segurança no veículo como esse aqui, Guerreiro, segurança total Vou parar aqui para abastecer o carro, certo E aí você freou e já desliga já o radar O piloto automático Beleza, senhoras e senhores? É isso aí, ó E aí quando você acelera, ele acelera para ultrapassar Aí quando você para de acelerar, ele, ele desliga o veículo Entendeu? Ele, ele, você acelera, ele ultrapassa o carro que você tem que ultrapassar Depois que você acabou a ultrapassagem, ele desativa o Ele desativa o O piloto automático Ó, vamos lá, no Poço Piranga, né? Será que tem a Octa, Octa Pro aqui? A DT Clean tem, ó, original gasolina, tal, tal Vou nessa original DT Clean aqui, ó Você não gosta de botar Essas, com alta ultrapassagem aí Mas não tem aqui, não tem problema, beleza, senhoras e senhores? Vamos colocar aqui Então, ó Eu vou ensinar vocês daqui a pouco a ligar o piloto automático, beleza? Mas vamos lá, vou abastecer Andou 337 quilômetros Após a última, a última parada Ó, o veículo agora tá com 2.837 quilômetros A viagem total tá com 116 quilômetros E após a última abastecida, 337.5, entendeu? Tem o, 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 o trip A vai ser da viagem inteira E o trip B vai ser de abastecidas Tecnologia, Guerreiros Mas o caderno de viagem tá aqui, ó O fio é o escudeiro, tá aqui, ó E o prenda do mic tá ali Já vamos lá, já Senhoras e senhores, saudações Aqui estamos falando direto do posto Urção Em Rondonópolis, Mato Grosso Para mais um dia da expedição Cinzano Como vocês viram, estamos aqui usando a textologia do Corolla agora Para mostrar para vocês A magia da viagem de carro, olha lá Aí chega num posto como esse aqui Aí você acha uma floresta encantada dessa aqui, ó Temos urso Por isso que o nome do posto é Urção Tem um ursão ali Tem um ursinho aqui Tem um urso com a boca aberta lá Aí você acha esses lugares, olha só Um parquinho E aí você brinca com as crianças, olha só Miga, aqui é o parque do urso Você entrou dentro da boca daquele urso? Retra lá pra gente ver, vai lá Não, é um urso Aqui é um urso Aí guerreiros, tá vendo? E essa é a grande magia Da viagem de carro Que eu digo para vocês que É aquela coisa A viagem de avião É fazer É você preparar um miojo em família A viagem de carro É você preparar uma feijoada Olha aí que legal, tá vendo? Show de bola, guerreiros? Vamos lá então Vê quantos quilômetros Abastecer o Corolla agora 337 quilômetros rodados Vamos ver o KM Dá uma lavada pra nós no vidro Consulita, parceiro Quantos litros? 22,97 Qual que foi a média? É 337,5 Isso Vamos fazer a média daqui a pouco Guerreiros A gasolina aqui está 4,96 Vamos fazer a média Aqui eu já informo pra vocês Espera lá Bem senhoras e senhores Vamos ver a média do Corolla aqui Que eu queria tirar ali da bomba, né? Também Vamos ver aqui Vamos ver aqui Ó Partida do botão, certo? Vamos ver a média do Corolla aqui Agora pra vocês Faz aí 337 quilômetros 0,5 Dividido por 22,8 Igual a 14,80 Senhoras e senhores 14,80 Carro 2,0 60,5 pessoas Carregado de mala Fala a verdade, hein? Corolla É, Netão Por isso que vende tanto, Netão É por isso que vende tanto Por isso que não tem Papo de ninguém Vamos lá Ó Piloto automático Aperta esse botão aqui, ó Apertei esse botão Certo? Vai acender a luz do piloto automático lá Ó Radar pronto Acima de 40 quilômetros por hora Você aperta 7 Aperta 7 Certo? Aperta 7 Você tem que levar o carro até a velocidade que você quer No caso eu tinha deixado 125 Aperta 7 Pronto Ele vai funcionar Quer aumentar um pouquinho? Você acelera aqui, ó Certo? Aí ele é adaptativo Como eu mostrei pra vocês Se tem um carro da frente Ele vai freando sozinho Depois que o carro Você desvia do carro Ultrapassa o carro Ou o carro anda mais Ele também acelera sozinho Se você acelera pra ultrapassar Ele vai obedecer Você vai ultrapassar E vai passar o carro Depois de tirar o pé do acelerador Ele volta Pro 125 que você deixou A velocidade que você deixar E se você frear Automáticamente desliga Se você apertar cancel Também desliga Beleza, senhoras e senhores? Então é isso aí, ó Se a gente fez a expedição ano passado Em total old school style Foi uma expedição retro Essa aqui é a expedição avant-garde Expedição de vanguarda agora Em tecnologia a serviço do conforto Todo tem ônus e bônus Um lado economiza mais Tem mais conforto Do outro lado tem o style De você parar e andar E o pessoal querer comprar caminhonete Certo, Guilherme? É isso aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Vou resumir em uma palavra Nota 10 Muito bem, senhoras e senhores Paramos aqui em Coxim Aqui é Coxim, isso 21.11 Certo? Comentamos daquela parada aqui Tomando café e tal Esse posto aqui é organizado Tem uns cabos ajeitados aqui, ó O Vicente, o Jefferson Tudo Cara, massa E andamos Deixa eu ver aqui Ixi Vamos lá Deixa eu ver aqui Chave Aí, deixa eu tirar o carro daqui Vamos lá Vamos lá Vamos ver Quanto quilômetros andou 220.7 Certo? 220.7 Foi 221 quilômetros Se foi 21 Litros, aliás Então Eu tô sozinho aqui Mas fez uma média de De 11 Né? 10, 11 Onde foi 14 Então Nesse último posto aí Guilherme, eu achei que Me deram uma marretada, hein? Eu achei que deram uma marretada Sabe por quê? Por causa do Do O O Corolla saiu muito rápido Do cheio Ele fica um bom tempo no cheio Ele saiu E eu falei assim Uai Mas tá Não tem problema Vamos acompanhando isso aí Vamos fazer a média O importante vai ser a média final O final, né? Show de bola, senhoras e senhores É isso aí E agora vamos virar novamente aqui, ó Cada abastecido eu zero O trip B, ó Olha lá É isso aí Guerreiros, eu não me canso de repetir As vantagens de viajar de carro Olha só que coisa interessante Eu abastecido nesse posto aqui Sempre, né? A gente sempre abastece aqui Para no posto e tal Não sei o quê Posto legal, como eu falei Bom Combustível legal Enfim Conveniência top Banheiro limpo Agora que eu vi Que temos um aquário aqui Olha isso Que coisa, hein? Tem um aquário aqui Deixa eu ligar o flash Olha lá Olha aí Olha aqui Deixa eu ver se você consegue ver De cá Olha ele aí Olha lá o peixão É um pacu Tambaqui Olha aí Olha que briga Tão de lambarizinho aqui, ó Olha Que legal Olha que legal Olha aquele ali Olha lá Que legal Olha aqui embaixo Tem um pintado aqui embaixo Olha ali o pintado ali embaixo Olha o pintado aqui embaixo Uma piranha Não, a piranha não vai ser, né? Isso ela é comer os outros, né? Olha só o peixe espinho Olha aqui o cascudo Ah, ó, pintado Esse é um pintado Olha os bigodos É um pacu perma, né? Olha Olha lá Olha lá Olha os pescadores Ó, os pescadores aí Fala aqui Que peixe é esse aí Olha aí Ô, Diristeu Que peixe é esse aqui, Diristeu Olha aí Olha lá Aqui é um pacu perma, né? Cadê os pescadores? Irredos, olha que coisa Primeira vez que eu tô vendo Esse aquário Que olha Quem vem Mas aqui Aqui tem um 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 Olha aí Olha o cascudo aqui, ó Olha o cascudo O cascudo fica sempre no fundo, ó Comendo o lodo Ele aqui, ó Tá vendo aqui em cima? Bem aqui, ó Cadê o cascudo? Aquele aqui, ó Ele tá em cima dessa pedra? É, bem aqui, ó Escondido aqui, ó Aí eu tô vendo ele Em cima da pedra, né? Olha esse que olhando pra nós Aqui de frente, aí, ó Oi Lembra aquela piada Do português Que tu não vai falar não Outro peixão Olha Que a mente forte Dormida realmente fraca Olha aí E esse outro aqui Qual que é esse aqui? Pirarara Olha o outro Outro tambaquinho aqui Olha só Olha lá Olha aqui Olha aqui Os pescadores Vai falando aí, ó Peixetal E tal E coisa Pacu É lambari Esse aqui é lambari, né? Esse aqui de baixo É seu lambari E aquele de cima ali Que tem uma pacupé Que eu tô falando pra vocês, ó Essa pacupé Vai nadar rápido, hein? Outro cascudo aqui em cima Outro cascudo aí Olha ali, gente Nunca viu aquele peixe ali Olha ali, ó Aquele lá Tá coberto ali E o peixinho aqui também, né? É, olha ali Ele tá escondido aqui Aqui, ó Ele tá escondido, ó Olha Tá vendo aí, Guilherme? É isso aí Tá gostando aí, amigo Do aquário? Aham Tá gostando Ó, também tem coxipocento Todo aqui, ó Olha Outro peixe Aqui, ó Ah, olha aqui Os peixes Jaú Barbado Cascudo Botoado É, botoado Rock Rock Girupensem Bagre Bagre Palmito Jurupoca Botoado Focinho de porco Bagre Cachara Pintado Esses dois aqui É bom Frito, hein? Qual que é o desse aqui? Esse aí é o Jurupensem Daquele que eu juju Jurupensem, não Esse é o Lambarida Não, o Lambarida Cadê? Qual que é aquele Pequina Que a gente fez? Pequina Tauá Chimburé Aquele é um chimburé Esse aqui é o chimburé Esse aqui é o chimburé Esse aqui está escondido Esse aí é esse Deixa eu ver É que eu tenho uma lista Aqui, esse aqui é um Não, dourado? É pequenininho Para ser um dourado Eu acho que é Esse aqui, ó Teta Enfim Aí, ó Até os perros do Pantanal Aí, ó Legal É ali Uma escada Que fez Vem, guerreiros É isso que eu falo Tá vendo? Show de bola Show de bola Guerreiros, bom dia Esse aqui é o restaurante Angico Em Bandeirantes Pouco antes de Campo Grande Se você estiver nessa região Para pra almoçar aqui Para pra almoçar aqui Que a gente almoçou É muito bom E olha só Tem umas redes à disposição Aqui Olha quem está aqui Style na rede aqui Olha aqui Olha o naipão dos dois Dá uma olhada Isso aqui Olha lá Olha a folga Eu não vou falar nada Da comida Ô, Pipe E a comida? Só um padrão Tem Só um pouquinho mais aqui Mig O que que serve Essa comida aqui? Nota um milhão Muito bom, Mujico Passa aqui Aí, você está vendo? Você viu aí? Bom aí? Até curar Não, não quer não Olha aqui, ó O Gabriel é fã Olha lá Mostra aqui A caneca Ele comprou Ganhou ou comprou? Comprei Comprou aí Ele comprou os canecas Aqui do Do Angico Beleza, gente? A gente almoçou aqui, ó É sensacional Entendeu? Sensacional Aqui Olha o cinzano ali, ó Olha o cinzano ali O que que serve aqui? Bife da chapa Deixa eu arrumar meu cabelo Não é que vai quitar meu cabelo Deixa eu dar uma arrumada aqui pra vocês Aqui é bife da chapa Bife de contra filé Filé mignon Picanha E frango Sensacional Sensacional Pode vir Nota 10 Você está comendo aqui, ó Família Já são quase Mas passou de uma hora da tarde, ó Já passou de uma hora Já passou de uma hora E Vai chegando gente Beleza, senhoras e senhores? Se você chegar fora de hora do almoço aqui Pode vir pedir pão na chapa aqui também Mas o bife O bife com pão Que é ótimo também Beleza? E eu vou aproveitar essa rede Dando bobeira aqui, ó E vou deitar nela também Beleza? Vamos lá então Vamos lá então Muito bem senhoras e senhores Estão bastendo o carro mais uma vez aqui 270.1 Foi 26 e 10 Portanto 10 e meio 10.1 A média fez agora aqui É segunda média de 10 Por que será? De 13 e 14 Que veio pra 10 Muito bem Fiquem todos sabendo aí Essas médias aí Vamos novamente zerar o Trip B aqui Olha lá Vamos zerar Zerou o Trip B O veículo agora está com 3.328 km Total de viagem é 1.200 km E próxima abastecida está zerada Show de bola senhoras e senhores São exatamente 15 horas e 9 minutos Vocês querem ver o GPS do Corolla? Olha aí Beleza? Sensacional? É máquina É máquina Depois eu comento mais sobre o O Pilotos automáticos adaptativos aqui Rapaz Esse negócio freia e acelera sozinho Impressionante Vamos ver aqui o piloto automático adaptativo Vamos ver isso aqui Ó O carro da frente Vamos ver se vai parar Vocês viram aí? Rapaz Se eu falar pra vocês que ele passou pela parte de pedágio sozinho Entendeu? Ele passou pela parte de pedágio sozinho Usando esse Corolla branco da frente ali, né? Nós entramos no mesmo No mesmo guichê E eu sem parar Entramos no mesmo guichê Ele passou pelo Usando esse carro como referência Manteve a velocidade Chegou aqui e parou aqui, ó Aí quando ele chegou aqui Ele deu uma pitada Aí eu dei uma segurada pra ajudar Mas eu vou falar pra vocês Rapaz, o negócio é cabuloso, hein? Cabuloso mesmo Vocês tinham que ver cada situação em top Que eu vi testando A eficiência do sistema Vai bastar de encerrar o vídeo E a gente troca uma ideia Beleza? Bora lá Muito bem, senhoras e senhores E chegamos aqui A última tomada do dia de hoje 189 quilômetros 0.6 109.6 14.26 litros Beleza? Aqui em cima, guichê Marca a distância que você percorre por viagem E aqui embaixo o tempo total Toda vez que você para Essa marcação zero Certo? Muito bem Vou dormir nesse hotel aqui Esse hotel hoje aqui Chama-se H+. Mas o nome dele basicamente era Um hotel da rede 10 Era o hotel 10 E esse hotel faz parte De uma história Daqueles causos Não de oficina Causos de estrada Vocês querem que eu conte Uma história de causos de estrada Deste hotel? Então escreve aí nos comentários H10 aí Beleza? Aqui, Gabriel e Mig Beleza? Senhoras e senhores Então é isso aí Vou parar aqui agora Vou parar bem aqui assim Porque amanhã eu já fico livre Se eu parar ali Alguém pode parar atrás Eu vou ficar aqui Ficar livre amanhã Para ir embora Beleza? E dessa maneira Encerramos mais um dia Da Expedição Garbosa Antes de encerrar A Expedição Garbosa Vamos ver aqui O marcador Que eu acabei de abatecer ali Olha lá Certo? Desligar a viatura Oficial Desligar o farol E sair do veículo Vamos lá E olha aí Ele mesmo O apresentador Mig Então senhoras e senhores É o seguinte É... Como eu falei pra vocês É interessante demais Esse... O automata adaptativo Interessante Ele freia sozinho Ó Aquela hora que eu falei Que ele freou Ele não para o carro Ele não para Ele freia até 40 por hora Até 40 por hora Ele para A partir disso Tem que assumir A partir daí Você tem que assumir O veículo Deixa eu ficar de frente aqui Ó Pra A gente pegar O hotel aqui Beleza senhoras e senhores Então a partir de quando A gente tem que assumir Ele não freia o carro Mas vai até 40 Beleza? Nota 10 Inês Nota 10 Detão O que você prefere Então Andar na tecnologia Ou no estilo Detão Se eu falar Vocês não acreditam Fala nos comentários O que você acha Que eu prefiro Tecnologia ou estilo Fala aí pra mim Aí Fala aí Beleza? Então guerreiros Não deixe mais um vídeo Mais um dia da expedição Finzano Vamos lá Deus abençoe a todos E até o próximo dia Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri